Fala família, JW Vlog, mais um vídeo no canal, olha eu aqui de novo E deixa eu falar pra vocês, me pediram bastante, o pessoal me mandou no Instagram Pô nego, faz um vídeo depois se possível, falando tudinho sobre a reforma do motorhome, como é que foi E eu fiz um juntado aqui de todos os vídeos que eu postei da reforma e as coisas que eu não postei E eu resolvi fazer um time lapse, um vídeo bem rápido, mostrando tudinho como é que foi a reforma Por que? Porque o pessoal quer saber, porque a reforma não foi com gasto de dinheiro A reforma, a ideia do vídeo do motorhome foi fazer uma reforma simples, na verdade só reformar um pouquinho E sair pra viajar, e eu não terminei a reforma, porém eu já fui viajar E tem bastante coisa que eu fiz e eu não mostrei, o pessoal falou, pô, se eu puder mostrar depois Então agora eu resolvi fazer um vídeo rapidinho pra vocês, mostrando como foi essa reforma Antes de mais nada, deixa eu deixar um recado, se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tá aparecendo Se inscreva, então se inscreva no canal, se você ainda não nos segue no Instagram Corre lá no Instagram, coloca Josias Underline Wellington, tá aqui embaixo o nome pra vocês verem E vai lá, siga a nossa página, porque a gente sempre posta bastante coisa lá Todos os dias, da hora que a gente tá fazendo alguma coisa interessante que eu achar legal Eu posto lá pra vocês o lugar onde a gente tá no tempo real Então se inscreve, dá um like, compartilha, curte, manda pro seu amigo E bora pro vídeo, timelapse, rapidinho, mostrando pra vocês como é a reforma E como foi feita a reforma do nosso motorhome Beleza? Partiu, DW Vlog, vem comigo! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.